Uma cerimônia marcou a posse do presidente da colônia Z16 de Cametá no último final de semana. Veja como foi. Funcionários da colônia de pescadores Z16, autoridades políticas e convidados participaram do evento de posse de Zé Fernandes, reeleito pelo segundo mandato como presidente da maior instituição de pesca do Brasil. Entre os convidados estavam o senador da República Beto Faro e a deputada federal Dilvanda Faro. Uma vitória, uma demonstração de muita força, de muita organização. Não é simples uma entidade no município do interior do Pará botar 12 mil pessoas para votar. E a representação que o Zé Fernandes tem aqui, eles contribuem com o movimento, eles elaboram projetos, ajudaram nós agora a formular essa política que garantirá aos pescadores receber o Bolsa Família durante o período do seguro defeso, assim como tantas outras. Portanto, venho aqui num momento de muita alegria confraternizar com os companheiros esse momento de vitória dos pescadores de Cametá tendo à frente o Zé Fernandes. É um momento muito importante a gente reconstruir o Brasil e a gente trazer os direitos que nós tínhamos conquistado há anos e anos e tomaram os nossos direitos. E eu estou, assim, muito feliz porque eu estou fazendo parte dessa reconstrução, dessa retomada de direitos que a gente tinha conquistado e agora tinham arrancado da gente. Então, o meu mandato está servindo, assim, de base lá no Congresso para os pescadores, para a agricultura familiar. Eu estou muito feliz com isso. Coordenadores de base, pescadores e associados de várias localidades também estavam presentes no Centro de Convenção Juvenal Viana. Fomos prevenciados. Hoje nós temos com o Zé Fernandes e nós apostamos nisso que nós vamos ser o melhor. Com certeza, porque nós trabalhamos em pró de uma caminhada, porque nós tínhamos um projeto e vamos ter mais benefício à nossa colônia de pescadores. Para o presidente Zé Fernandes, esse foi um momento de gratidão. Ele disse que essa foi uma conquista dos pescadores. Agradecer a Deus, agradecer a todos os pescadores que mais uma vez me conduziram aqui para dirigir mais uma vez três anos a colônia. Então, sou grato a Deus por tudo isso e eu fico muito feliz, porque eu não estou sozinho. Eu estou com um conjunto de pessoas que também vão nos ajudar com que essa colônia cresça cada vez mais. Olha que evento bonito. Parabéns ao presidente Zé Fernandes, ao vice Zé Maria, pela chapa reeleita e toda a sua diretoria por esse novo mandato, sucesso, vida longa, que venham cada vez mais conquistas aí para a colônia Z16 de Cametá.